Boa noite, bem-vindo a mais uma audio-tipo para a BetoPede, um canal para quem gosta de apostas. O jogo para esta madrugada é da NBA, começa às 3h30min da madrugada e o jogo vai ser o Lakers contra o Miami Heat. O Lakers tem uma sequência de vitórias ativas na Conferência Oeste, em 6 jogos. O Lakers recebe o Miami Heat, o Lakers que está bem em casa, ainda não perdeu em casa, está com 3x0 nesta temporada. O jogador do Lakers, o Jame, tem uma média de 26.1 pontos nesta temporada. O Miami venceu em Phoenix, pode ser uma surpresa para alguns. O Heat conseguiu outras atuações, mas mesmo assim o Heat está jogando um pouco com pouca mão, na minha opinião. Os Lakers, por outro lado, estão ficando mais saudáveis. Então, para este jogo, vou lançar dois tipos. O Under, 2,17 e meio, a pagar na Maulibet a 1,84. E o Lakers, menos 7, a azedicapte, a pagar neste momento a 1,74. Boa sorte a todos.